E aí pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, e dessa vez eu tô aqui com ele ó, eventinho de Orbs, nós vamos fazer elas, pra mostrar a vocês também como é que faz o evento, porque muita gente vai fazer o evento e eu acredito que muita gente tem que fazer o evento, esse evento tá maravilhoso, esse evento tá espetacular, então você tem que fazer ele. Eu vou tentar fazer Awakens, Awakens não né, eu não sei como é que chama isso aqui, vou abrir as Orbs aqui na Fortaleza dos Mortos-Vivos aqui né, pra poder, cara, quem sabe, tentar pegar umas copiazinha né, e óbvio que não né, mas vai que aparece, mas o meu negócio é tentar pegar uns food, tentar pegar algumas coisinha bacana pra fazer o Norton, que eu quero fazer esse boneco cara. Eu acho que ele pode ser que venha uma coisa interessante com controle, então se vir um boneco de controle, obviamente que eu vou tá usando, porque essa conta aqui é a conta da Jar, então eu gosto de usar bonequinho de controle. Eu não vou, eu acho que eu peguei uma copia da Jar, mas eu não vou abrir tantos aqui, porque eu preciso abrir também no Luz e Trevas né, porque Luz e Trevas é muito difícil de arrumar food disso aqui, então é interessante também abrir um pouco. Caso você vai jogar bastante Orbs, que no meu caso eu vou, porque eu tinha 600 e poucas Orbs aqui, acumulando mesmo, não comprei nada, que inclusive né, uma dica caso você esteja precisando de Orbs, compre no mercado. Você tem tanto aqui né, vai ganhar uma por dia, mas ainda assim, ainda ganha um pouco, mas você tem aqui ó, eu tenho já um, é, 109 mil, não tô usando nada, não tô usando pra nada, então você pode muito bem tá comprando por aqui, na loja da Arena. É interessante, é uma forma rápida de você tá conseguindo as Orbs, e não tem outra, mas não tem outra, porque ali no mercado você vai ter aqui só, e eu não sei onde mais você pode tá arrumando Orbs, que não seja dali daquelas formas fáceis no mercado, essas são as únicas mesmo. Mas claro, você pode tá conseguindo em alguns outros lugares assim, durante o evento mesmo, ou até mesmo em alguns outros locais aqui, que podem te dar isso como recompensa. Mas no meu caso, não vou ficar por isso mesmo, eu quero ver só quanto que eu tô gastando, porque eu também não quero gastar demais. O negócio é que é o seguinte, eu preciso fazer pelo menos 3 loops, esse é o que é o ponto. 3 loops são necessários pra você tá pegando o primeiro artefato, né, ou o artefato, ou sei lá o que você vai querer comprar. Aqui inclusive eu já tinha comprado todas as coisas, já fiz os Awakens em live, tá, então caso você não acompanha mais lives, você tá perdendo tempo, tá perdendo. Falei isso várias vezes, tem que assistir. E aí aqui, ó, precisa de 30 pra poder pegar, ou seja, são 3 loops, né, se cada loop dá 11, pra fechar 30, né, são 3 loops. Então eu preciso fechar 3 loops, mas pra pegar o próximo estágio ali, o 60, aí são 5 loops mais um pouquinho. Então não vai ser tão complicado assim, não vai ser tantas Orbs que a gente vai ter que gastar. São poucas Orbs até nesse evento que a gente tem que gastar, é bem interessante isso, no geral a gente tem que gastar um horror, mas não, nesse aqui tá bom. Por isso que eu digo, esse evento tá maravilhoso, cara, quem paga tá bem, quem não paga também tá bem. Tá todo mundo bem, no fim das contas, ninguém saiu perdendo, olha só, todo mundo saiu ganhando. Quer dizer, talvez a empresa saia perdendo, mas enfim, ela é dona do jogo, ela faz o que ela quiser com o jogo. No fim das contas, se os caras tão pagando, então no fim das contas ela não tá perdendo, né. Aqui, e o bom é que você recupera um pouco das Orbs que você tá gastando também, né, então não é tão complicado. Eu já peguei 37, mas é claro que eu vou continuar gastando, né. Eu tenho que ficar muito de olho nisso aqui, porque eu não quero gastar mais, cara. Eu não quero gastar mais, já aconteceu isso. Porque eu uso, inclusive, uma coisa, eu uso o macro, né, pra deixar ele coletando as Orbs por mim, por si. Tá, entendeu? Eu deixo aquele clico no botão ali, no macro, e ele vai coletando as Orbs. Isso aqui que tá, né. Eu já fiz isso várias vezes, e quando eu menos esperava, eu tava coletando coisa a mais. Tinha gastado todas as Orbs, esqueci de ficar contando, então eu tenho que muito... Ah, deixa eu dar uma olhada, que agora eu quero começar a contar mesmo. Quantas Orbs eu já tô... já gastei. São 46, certo. Tá, vamos contar a partir de agora. 46, 48, 41, não, 51. Tá, aqui não ganhei nada. 51, já são 55. Tá, aqui já são... Não apareceu nada ainda. Poxa, como assim? E não aparece mais? Por que que não aparece mais? Antes tava aparecendo ali pra eu poder contar um negócio, agora não aparece mais. Ah, é porque a partir de agora que aparece. Ai, que ódio. Tá, mas eu acho que é isso aí. 5 Loops e 30, eu acho. 5 Loops e chegar até o 30, eu acho que é o suficiente. Não. Não, 5 Loops e mais um pouquinho, então. Ah, então eu vou ter que gastar mais 30 Orbs. Nossa, vou ficar com 2 Orbs sobrando. Com 2 pontos de Obsidianas sobrando. E pronto. Fechou. São, então, os 5 Loops mais 30. 30? Não, né? Na verdade não foi 30. 5 Loops e mais 60. Não precisa fazer isso aqui. É até interessante, né? Caso você queira pegar mais um pouco das... né, das Relíquias e a cópia da Bat, mas eu não acho que vale a pena. O meu negócio é vir aqui agora e só reivindicar as paradas. E olha só. Simples e fácil. Simples e fácil. Porque não é que nem o... o evento aqui de invocação que você tem que vir, ficar invocando, tem que voltar, tem que destruir, ó, e vir aqui, invocar, destruir, ó. Aqui não, aqui é só vir, botar ali mesmo, porque aí já vem tudo em fragmento. E aí pronto. Acabou. Simplesmente assim. Cara, muito top. Muito top. Agora o que comprar dessa conta? Porque eu já falei isso pra vocês, né? Essa conta aqui é a conta da zoeira. Então... O que eu posso fazer? De certeza que eu não vou comprar isso aqui. Porque eu tenho duas opções. Núcleos. Artefatos eu acho que não. Eu até pensei em tentar pegar, quem sabe, talvez um novo artefato pra tentar buildar ele evoluído. Só que na real eu nem sei o que ele faz. E também não me parece que vai ser uma coisa boa. Eu não faço ideia do que ele faz na real. Cadê a tesourinha? Deixa eu até dar uma olhada no que ele faz. Olha, acabei de ler aqui. Assim, é interessante. Tu pega um atributo... Um atributo positivo do inimigo e passa pra ti. E a evolução dele tem 80% de chance de tirar um atributo negativo teu. Assim, pra essa conta aqui não presta. Eu não acho até que o troço presta, na real. Não acho que vai ter gente usando. Não é uma coisa tão relevante assim. Não é uma passiva tão relevante. E os atributos também que tu ganha não são tão relevantes também. Mas nesse caso aqui, cara... É interessante. Porque eu tinha que, na real, construir um herói útil. Porque aqui nós só temos um monte de herói inútil. Eu preciso de um herói que dê dano. Porque esses heróis aqui não dão dano. Eu precisava fazer alguma coisa mais ou menos assim. Apesar de que eu já tenho bastante núcleo aqui também. Acho que... Eu precisava, na real... Acho que mais dois núcleos desses assim... E eu fecho o da bet, na real. Até porque as... As sublimations eu consigo fácil. É porque eu dropo da campanha. Então eu vou pegar dois núcleos. Acho que vai ter que ser isso mesmo. Pra mim vai ser dois núcleos. Ok. Pra mim é dois núcleos. Claro que pra você vai mudar, né? Obviamente. Pra mim tá funcionando assim. Pegar dois núcleos. E aí... Porque é a minha estratégia de jogo. Agora pra você daí pode ser que funcione de outra forma. Pô. Isso aqui é chato, cara. Podiam ter dado aqui, né? Podiam ter colocado aqui. Ah não, botaram lá no próximo. Só pra gente não poder pegar. Que lixo, cara. Que lixo. Mas é isso. O jogo... Realmente. Ajudou bastante a gente. Ajudou bastante o Free to Play. Quem não paga. Quem paga também tá saindo no lucro. Tem muita coisa boa. Quem conseguiu pegar VIP também. É... Tem muita coisa interessante que o jogo tá te dando. Esse evento realmente tá maravilhoso, cara. E orb não é um troço... Não é um troço que geralmente a gente gasta o tempo todo. Do que nem os pergaminhos, por exemplo. Pergaminho a gente tá o tempo todo gastando o tempo todo fazendo evento com ele. E aí lá de vez em quando tem um evento de orbs. Onde dá realmente bastante tempo pra gente juntar. Então, cara. Muito bom. Gostei muito desse evento. E fora a questão dos awakens, né, cara. Porque... O jogo simplesmente dá uns awakensinho de graça assim. Ah, mas você não pode vender depois. Não interessa. Não interessa. Mesmo comprando a gente não pega esses awakens bons assim. Claro que, né. Você juntar realmente bastante dinheiro. E se tiver muita sorte também, né. Só que, gente. Pra quem é azarado, tipo eu. Pegar uns awakens assim. Mano, não interessa. Pra mim tá maravilhoso. Pra mim é maravilhoso. Pra mim é tá ótimo. Nossa. Eu... Eu achei assim, ó. Super top esse evento. E não é só porque eu tirei um A. Inclusive amanhã eu vou fazer um evento. Fazer um evento? Não. Fazer um vídeo falando sobre o meu A, né. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. Como é que isso vai interferir na minha conta, né. Como que isso fez a minha conta ficar melhor. Obviamente, né. Um A ele é bom. Eu tô falando. O A não é obrigatório pra você fechar o jogo. Mas é que ele ajuda e ele ajuda. Ele ajuda muito. Certo? Um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui!